Desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic.exe vire o Super Sonic.exe? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Deixa o like. Sempre vai ter um desafio no começo, só botar aquela fortalecida. Olha um Nordx esmagado aqui, tá vendo? Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova pra cá. Acho que pra cá não, mano. Tem uma loja aqui, meio doideira, dos homanguês lá na frente, tá vendo? Olha que legal. E um cara de ponta cabeça aqui, falando pra não entrar naquela parte ali, porque tem alguma coisa. Deixa eu ver na parte das GamePS. Oh, tem um deitado aqui. Acho que ele tinha colocado o meu status, né? Aqui, galera, que seria as badges onde você vai pra pegar os novos, né? Mas eu quero ver uma coisa. Olha, os dois Sonic ali, né? Tem um cara aqui na minha frente. E aí, cara? Deixa eu mandar um E aí pro cara. Mandar um... Um Hai. Sacanagem, mano. Hai. De boa. Suavão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tem as versões do Friday Night mesmo, padrão. Isso aqui já tinha antes. Deixa eu ver aqui o meu... O Flatter aí. Olha, os dois Flatter aí tá aqui. Legal. Isso aqui é um portal, mas eu acho que alguém me peça com um portal. Giant Morphs. Seria os Morphs gigantes? Eu vou falar... Ah, 150, mano. 150 é um pouco arriscado pra um negócio que eu nem sei o que que é. Se for só o personagem do Friday Night gigante, pra mim não compensa, né? Tem que ser um Soniciro gigante. Mas vamos lá. Vamos entrar na parte dos Morphs aqui. Eu vou lá pro último andar, galera, porque isso aqui é muito longe. Eu acho que os caras aqui colocam o servidor desse jeito e deviam colocar a esquerda e direita, tá ligado? Economizaria um espaço da bexiga isso aqui. Que é os corredores. Olha o tanto de personagem que tem. Colocar a esquerda e direita e economizar esse lado aqui já. E ficaria melhor, tá ligado? É um modo. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Eu gostei muito, mas, galera, como eu tinha falado pra vocês antes, os personagens novos que tem aqui, eles não tem... Ó, o Fatal Error tá aqui. Eu tenho Fatal Error, mano. Esse que eu tenho. O cara acabou de falecer. O Faker. Esse aqui eu acho que eu não tenho, porque deve ser igual aquele de lá. Deixa eu dar um pouquinho. Aqui, galera. Eu vou entrar pela direita, que é mais fácil pra... Pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, primeiro o Sonic aqui. Legal, né? O Sonic, ó. Cara, o Sonic é muito legal, mano. Ó o outro ali. Se tivesse uma animação, pelo menos de movimento parado do personagem, ia ficar muito da hora, tá vendo? Tem esses dois aqui. Esse Sonic.exe. Tem vários... Ó, tem dois Sonic.exe. Tem três Lorde X e dois Xenophones, ó. Tem esse Xenophones. Aqui. E o de trás ali... Eu não consigo passar por aqui. Eu não transformei, não, né? Não. Deixa eu ir pelo cantinho aqui. E o de trás aqui, galera, também é um Xenophones, tá ligado? Só que é uma versão menor, ó. A cabeça dele é menor, ó. Comparado com a cabeça desse aqui, ó. Aqui aparece, ó. Com esse aqui, tá vendo? Ó o jeitinho. E esse aqui tá nessa pose e aquele lá tá com os braços abertos, ó. Todos esses daqui, acho que a hora que você pegar ele vai ficar com os braços abertos. Esses aqui já são mais... Mais estátua. Os dois não é estátua também, mas tem posição, pelo menos. Esse aqui, tipo, Lorde X aqui com o dedinho pra cima, tá vendo? Aí tem esse aqui e esse aqui. Esse aqui, galera, são algumas free skins, tá ligado? É de graça, acho que você deve achar na internet. Esses aqui. Então não tem tanta diferença, assim, não. Eu tinha que mostrar pra vocês do lado de lá, porque tava... Quando lançou a atualização, meio que tava bugado, tá ligado? Mas deixa eu pegar um aqui e mostrar pra vocês. Vou pegar os da frente, porque tem animação. O de trás é mais estátua. Vou pegar aqui, tipo, um Sank, ó. Ó o Sank. Ah, que legal. Mano, olha o braço. Eu queria que tivesse tigela, mano. Ih, não tá assim, tá sem perna? Não, ele tá com perna ali, mas não tá conectado a perna dele. Mas olha o estilinho aqui, tá vendo? Ó, bastante dado pra mostrar pra vocês, justamente por causa da sombrinha, ó. Ó o Sank. Eu achei bem legal esse aqui. Pelo menos essa versão aqui, ó, o microfone dele. Parece que ele substituiu uma faca, sei lá que bexiga é isso. Deixa eu tirar esse aqui. Tem esse Sank aqui. O que eu tinha falado pra vocês, devia ter um portal aqui. Direto pra você ir pro fundo dos mapas, mano. Porque esse aqui é uma distância da bexiga. Deixa eu ver aqui. Nossa, esse aqui vai ficar caído eternamente. Deixa eu dar um dash aqui, galera. Rapidinho é isso. Então, meio que dá um espacinho muito louco. Ah, é alguma... Algumas coisas pra cá também, eu pensei que os caras iam mudar, mano. Ou adicionar nesse lado de cá, tá ligado? Mas tem os mesmo, ó. O Lorde-X novo ali, que seria um dos últimos que lançou. Na verdade, né? Alguns bastante fraternais. Os... Os fakers ali. Tá vendo? E também tem esse aqui, ó. Do Plusver Zombie. Só que esse aqui eu não tinha achado lá na frente, tá? Então, eu preferi não trazer pra vocês. Porque eu não achei. Esse aqui é um dos Among Us que eu tinha pegado, né? Que é do nosso spawn. Não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Ó, vou pegar aqui pra vocês, viu? Eu vou ter que ir pela frente. Se for por trás, não vai dar certo, não. Vou pegar aqui o Xenophones, ó. Xenophones é muito da hora, mano. Olha isso, galera. Ele é gigantesco, mano. Se liga. Tá no pezinho aqui. A mãozinha dele aqui, ó. A mãozinha. Eu tô usando o shaders aqui. Então, meio que ele tá mais brilhoso do que a versão normal, né? Mas é muito legal. O dentinho ali, ó. Os dentinhos. Tá vendo? E o X da Xuxa no meio do peito dele aqui. E as cordas dele, ó. Eu não sei quando o cara vai focar mais na parte das animações, tá ligado? Calma aí. Das animações, pelo menos de movimento. Mas vai ficar legal. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês no sol, na verdade. Acho que se eu for pro spawn já dá. Porque tem uma caridade da bexiga lá, né? Não precisava nem ir pro portal. Pros outros portais, na verdade. Ó a diferença de um pro outro. Pra vocês verem, galera. Aqui, ó. Ó. Esse aqui é o Xenophones. Do jogo. Dele. E esse aqui é a Free Skins, né? E ali do lado esquerdo também tem o Xenophones quadradão. Esse aqui era só adicionar, pelo menos, a animação de parada e de andar. E já ficava da hora pra caramba, mano. Aqui, galera, ó. Olha como que fica se tiver. Cadê o sol? Só tá pra cá. Ah, mas não dá pra ficar no sol, não. Porque ele brilha muito. Ó o pé dele. O tamanho do pé dele até ilumina ali, ó. Já sei mostrar pra vocês. Tá vendo? Ficou legal, mano. Eu gostei dessa skin aqui. Eu queria ver um jogo com essa skin aqui. Depois eu vou ver se eu consigo dar uma pesquisada. Ver se eu acho, mano. Porque tem nesse jogo aqui, então... Deve ter algum server. Deixa eu pegar outro lá pra vocês verem. Deixa eu tirar esse aqui. Cara, será que compensa pegar os personagens gigantes? Tipo assim, eu tinha comprado esses Astrosmorphs aqui, cara. Por causa desse Sonic aqui, tá ligado? Esses dois Sonic. Só que esses dois Sonic também não tem animação de movimento, tá ligado? Então meio que quando você pega ele, é legal, mas não faz tanto sentido, tá ligado? E se eu pegar esse Giant Smorphs aqui e entrar lá e for o personagem que eu não gosto, tá ligado? Aí é meio arriscado você pegar isso aqui porque... É. Não vou pegar não. Ou mais depois eu vejo. Cara, olha o tamanho desse aqui do Impostor. Mano, o Black Impostor é gigantesco ali também. Deixa eu vir aqui. Nós tô confundindo por causa do lugar. Ah é, deixa eu mostrar pra vocês, galera. No spawn ali mesmo, tem o... O novo tá aqui, ó. Você passa nesse vidro aqui e pega aqui, ó. Esse negocinho no chão aqui. Seria o negócio do Among Us. Lá da última parte, tá ligado? É só passar ali e pegar. E ser feliz. Deixar bem evidente ali porque o vidro também tá tudo destruído. Aqui. Cara, eu percebo nesses mapas aqui também porque sempre no cantinho tem algum item, mano. Aí atrás vocês viram que tinha um microfone no chão, né? Deixa eu chegar ali. Pezinho. Nossa, pra fazer thumbnail isso aqui vai demorar, mano. Imagina fazer esse caminho inteiro pra fazer thumbnail. Eu não vou fazer essa parte escura aqui, não. Eu vou pegar o Sonic. Vou pegar o Lorde X pra vocês verem, ó. É um que eu gosto pra caramba, mano. Pelo menos a questão do olho dele ficou legal pra caramba. Depois de muito do que os caras adicionam nos personagens. Gente, devia ter... Tem um server que eu tava jogando ontem. Que tem um botão... Ah, não. Acho que é o Sonic... Sonic... Rapaz. Eu tava no server quase agora. Ah, já esqueci. É algum Sonic. Que tem um botão direto do lobby, tá ligado? No spawn. Você aperta o lobby e você volta pro lobby. Porque, tipo assim... Esse caminho inteiro de economizar isso, o cara só apertar se já fosse pro lobby. Ó, galera. Deixa eu pegar numa parte que não tem esses dizeres aqui. Aqui, ó. Só mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o Lorde X. Cara, eu curto... Eu já vi uns três servers desse personagem aqui. Essa skin aqui. Né? Ó, o jeito aí. O olho dele é muito da hora. O jeito aí do olho. Os dois aqui. De lado é que é meio esquisitão. Porque já que a boleta do zóio dele é pequenininha comparado com o tamanho do olho aqui, né? Ó o braço aqui. A perninha. Tá vendo? Esse é o Lorde X. Que eu gostei também, ó. O X no pé dele é meio um pouquinho torto ali. Mas dá pra você entender que é um Lorde X, né? Esse aqui eu acho que eu nunca trouxe a evolução desse personagem aqui, mano. Tá ligado? Eu já entrei em servers que tinha ele. Mas nunca fiz a evolução completa nesse personagem assim. Eu sempre espero, galera. Quando tem dois servidores novos pra trazer evolução um pouco mais atualizada, tá ligado? Na verdade, tem dois novos servidores. Eu trouxe esse aqui e seria o do Sony.exe RP, né? Porque tem bastante versões no Lorde X lá também, mano. Dá pra trazer. Mas o que eu tava querendo fazer primeiro do que os outros é do Sank, mano. Porque tem três novos servers. Os três novos servers tem o Sank. Deixa eu pegar esse aqui. Ó. Cara, esse aqui eu achei muito engraçado porque ele tá muito musculoso aqui, tá ligado? Pra você perceber, ó. Deixa eu pegar na claridade que esse bagulho aqui tá tudo amarelo, tá tudo fechado. Você não consegue ver direito. Mas, ele é muito gigantesco, mano. Tem a versão... Pra quem já viu, eu fiz um vídeo da evolução desse personagem. Ele é uma versão bombadora, tá ligado? A onipotente. Que é muito legal, ó. Calma aí. Deixa eu parar ali no mesmo lugar que eu tava porque não tem palavra nem nada. Mas, ó. Cara, ele é assim, ó. Não, ele é assim, ó. Mas assim fica mais legalzinho. Porque é justamente por causa da... Da par das costas dele, ó. Olha lá que engraçado, ó. Parece que eu também penso aqui, mas tá legal, ó. O jeitinho. O olhinho dele também, ó. Esse aqui dá pra trazer uma versão atualizada também. Porque eu acho que no outro servidor também tem, mano. Mas depende muito, galera. Eu vou ter que dar uma pesquisada depois. Mas, galera. Isso eu queria mostrar pra vocês. Tem pra ser personagem lá. Sempre quando você entra no server, já vai estar liberado pra vocês esse personagem. Pelo menos pra mim foi liberado. Mas acho que os outros também. Porque não tem uma bad pra você pegar. E meio que você entrou, você já consegue liberar essas versões de 1 de abril. Curte o cheque, like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreve no meu canal. Beijo, galera.